Gente, dois ônibus foram apreendidos em rodovias no Alto Paranaíba durante fiscalização da NTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os veículos apresentavam irregularidades e a gente já está vendo ali na tela a quantidade de passageiros que foram surpreendidos. Será que essas pessoas estavam ali seguindo viagem e tiveram que arrumar um outro ônibus, um outro jeito de chegar ao seu destino, Débora? É isso? Exatamente, viu, Meire? Estavam seguindo viagem e precisaram arrumar uma outra forma de chegar até aquele destino final. As apreensões foram registradas na BR-365 e também na BR-146. Nessa primeira abordagem, o motorista desse ônibus até tentou fugir dessa abordagem da NTT, mas eles conseguiram ali fazer essa abordagem encontrando diversas irregularidades nesse veículo, como, por exemplo, excesso de bagagem, transportava quatro motos, estava com o parabrisa trincado, farol queimado e pneus em más condições. O ônibus fazia o trajeto Serra do Salitre a Jacobina, interior da Bahia, com 41 passageiros. Já o segundo veículo, que também foi apreendido, fazia o trajeto Araxá a Salvador, com 22 trabalhadores. O ônibus tinha licença para fazer o serviço de fretamento, mas o tipo de serviço que estava sendo realizado era semelhante ao prestador pelas empresas regulares. Era semelhante ao prestado pelas empresas regulares. Aquelas que possuíam guichê em rodoviárias e o veículo não tinha autorização para fazer, então, esse tipo de viagem. Nos dois casos, os ônibus foram levados para o pátio da NTT, na cidade de Araguari. As fiscalizações, elas continuam com o objetivo de intensificar esse trabalho e de levar também segurança para essas pessoas que estão utilizando esse meio de transporte para realizar o transporte de cargas e também de pessoas. Viu, Meire? Pois é, é complicado, né? Porque quando a gente entra num ônibus coletivo, a gente está confiando que está tudo certo. A gente está preocupado com o destino, a gente está preocupado com que roupa está levando, a gente está preocupado, enfim, quem vai nos buscar na rodoviária, preocupado com a situação do ônibus, é o menor. Eu acho que ninguém pensa nisso, né? A gente confia sempre na empresa. Agora, a lista que a Débora trouxe é impressionante. Farol queimado, um monte de irregularidade, meu Deus do céu. Mal sabe, né? Os passageiros que ao embarcar num ônibus como esse, acaba colocando a própria vida em risco. Um absurdo. Ainda bem que essas fiscalizações acontecem e devem acontecer com mais rigor ainda, sempre para garantir a nossa segurança.